Boletim, Focus, Relatório de Mercado do Banco Central. Hoje, dia 11 de julho de 2022. Vamos ver aqui como é que estão as previsões, como é que está a bola de cristal do mercado financeiro com relação aos consultores, analistas, com relação aos principais indicadores. Nós vamos falar aqui do IPCA, vamos falar aqui do PIB, Produto Interno Bruto, vamos falar do câmbio e da querida SELIC, da querida taxa de juros que está lá nas alturas com expectativa de dar uma subidinha ainda maior. E só lembrando aqui que se você não é inscrito no canal e gosta desse conteúdo, inscreva-se, marque o sininho de notificações para receber o aviso de quando eu publicar um vídeo novo. E tem outros conteúdos ligados à economia, investimentos, finanças pessoais e sistema financeiro. Então vamos lá, sem mais delongas aqui, olhar para quanto foi a variação do IPCA. A expectativa é de uma redução. Então pela segunda semana seguida, a gente está olhando aqui, lembrando que sexta-feira foi o dia do último relatório e no final eu vou colocar um link, vou colocar um cartão para esse vídeo do último relatório, do relatório anterior. Então olha, o IPCA, a expectativa é de que ele chegue a 7,67% no acumulado do ano. Aqui a gente vai ter a variação do PIB, o PIB mais uma vez subindo também, pela segunda semana seguida, o PIB para 1,59%. Quer dizer, realmente o pessoal estava no início, estava subestimando os efeitos que a própria inflação geraria no crescimento e os efeitos da distribuição de renda e desses planos de distribuição de renda, de gastos públicos, que não é só, não tem dinheiro indo só para pobre, tem dinheiro indo para mais pessoas, que não são tão pobres assim, e também as eleições. Então as eleições vão botar mais dinheiro na economia, já estão botando o dinheiro que a gente está vendo aí com essas medidas, essas PECs e tudo aí vai. Muito bem. A expectativa do câmbio, ela é de... deu uma subidinha aqui, isso aqui tem um pouco a ver com a questão da inflação também, e do aumento da taxa de juros fora, o aumento da taxa de juros internacional, também faz com que haja uma maior demanda por moeda, como se fosse um porto seguro lá, que é o dólar, e gerou uma pequena subida aqui de 5,09 para 5,13. E aqui é interessante, gente, dar só uma paradinha para comentar, hoje nós estamos no dia em que o... assim, faz muito tempo que isso não acontece, mas que o euro igualou com o dólar, então um dólar para um euro, você está quase com essa paridade dólar-euro, o que significa que o dólar está mais forte do que o euro, e isso aí reduz o preço das importações de produtos feitos na Europa, nos Estados Unidos, então os Estados Unidos importam esses produtos mais baratos, inclusive nós, inclusive aqui no Brasil, embora a nossa ideia aqui seja exportar mais os equipamentos, máquinas, essas coisas, a gente está importando mais barato. E lá nos Estados Unidos, aliás, mais ou menos, porque você também tem um custo do dólar, que o dólar está um pouco mais caro, mas mesmo assim, o produto europeu teve uma redução aí para a gente que igualou com o dólar. E lá nos Estados Unidos, os caras vão comprar mais esses produtos, e também, quando forem exportar para a Europa, o europeu vai enxergar aquilo com um preço maior, porque antes ele tinha uma moeda que comprava mais dólares, e agora isso não vai mais acontecer, não se sabe até quando essa curva vai virar, quando ela vai voltar. E por fim, mas não menos importante aqui, a nossa querida Selic, que a expectativa continua igual lá, na faixa dos 13,75 para terminar esse ano. A expectativa geral é para uma subida de 0,5% já nessa reunião do Comitê de Política Monetária, que ocorre agora em julho. Então, já para essa reunião, a expectativa de que suba mais 0,5%, levando a Selic aí para 13,75, e segundo, a bola de cristal do mercado, deve ficar aí até o final do ano. Não se sabe, como, por exemplo, várias previsões aqui estão bem ajustadas, isso é, vão sendo corrigidas na medida que o tempo vai passando, inclusive com eventos que já estavam concretizados, não tem, às vezes, nenhuma novidade, mas, enfim, isso aqui é o que está sendo esperado aí para o final do ano. Pode ser que mude, pode ser que mude, vamos ver, né? Só uma rápida passada agora para a gente, lembrando, se você também, lembrando, deixa um comentário aí, qual é a sua expectativa da taxa Selic, manda um comentário aí, ou da inflação ou do câmbio, manda um comentário que é para ajudar, o algoritmo do YouTube a identificar esse conteúdo e mandar esse conteúdo para mais pessoas, tá, pessoal? Então, o que mais? Vamos dar uma olhadinha rapidamente aqui nas projeções aqui para 2023, né? As projeções para 2023, aqui, a inflação continua subindo, né? A previsão de inflação continua subindo, a previsão de crescimento econômico está estável, ou então o PIB estável, o dólar também estável na previsão, com uma pequena queda aqui, com uma pequena queda no... do final desse ano, né? Então, a nossa previsão aqui seria terminar esse ano com 5,13, e o ano que vem com 5,10. E a Selic terminar com 10,50. 10,50, vamos olhar agora para 2024, né? Isso aqui já é você puxar a corda pra caramba aqui, mas o mercado opera com isso, tá? O mercado opera. Então, hoje, negócios estão saindo com base em previsões, nessas previsões aqui, estão certas com... Assim, eu vou chutar também dizendo que não, mas são as previsões que o mercado está operando, e é isso aqui que várias pessoas estão usando para colocar preço nas suas operações. Então, vamos lá. Aqui, a inflação, 3,30. Aqui, o crescimento do PIB, 1,80, que teve uma quedazinha, né? Aqui, nós temos o dólar com 5,06, e a Selic a 8%, com um aumentozinho aqui da semana passada para cá. O que mais a gente tem? Vamos apagar aqui. A gente tem também a 2025, para encerrar, que está aqui, olha, PIB A2, com manutenção, enfim, tudo mantido, né? Não adianta ficar mudando muito o chute. Inflação, 3, dólar 5,15, e Selic 7,50. Então, essas aí são as previsões dos analistas para... e das consultorias, bancos, enfim, da turma todinha. Isso aí é o resultado das previsões que o Banco Central compila. E eu vou deixar aqui, desse lado, o vídeo da semana anterior, que saiu na sexta-feira, um vídeo bem recente. Vou deixar aqui, se você quiser dar uma olhada em como foram as previsões do ano anterior. Lembrando que aqui na descrição desse vídeo, você encontra o curso básico de investimentos, você encontra os outros cursos, os e-books, inclusive, esse livro aqui, tá bom? Bom, pessoal, deixa a sua curtida, compartilha, e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!